Bom galera, bem-vindos a mais um vídeo, e a única coisa que eu tenho a dizer a vocês é que agora eu entendo porque na votação de quem era mais forte, o Raven ou o Dubé, acho que agora eu entendo porque o Raven ganhou disparado. Bom, sem querer eu perdi a gravação anterior dessa, na verdade eu tava apagando algumas lutas que eu tive com ele, sem querer eu apaguei a luta do início do vídeo, mas basicamente o que eu tava fazendo é que eu tava testando algumas formas de estar lutando contra ele pra ver se algo funcionava, mas basicamente nada tava dando certo. O André Luiz mais o Zac, tinha comentado que o homem era difícil, e o Zac comentou que o Raven no normal é mais difícil que no gamer. Bom, eu não sei, eu sei que o dano desse bicho aqui tá absurdo. O dano sem crítico dele no especial, também é, não tenho o que falar. E tem o crítico dele daquele soco pra cima que pode arrancar 138 de vida do Dubé, e meu Dubé tá com só 140 de vida, alguma coisa assim. Então, é praticamente hit e kill, ainda assim eu não tinha desanimado de estar passando. Bom, na minha opinião, só tem uma forma de você tá passando o Dubé no Dubé, o Raven no início do jogo sem estar perdendo vida, que é a forma que eu irei tá realizando aí. Bom, vou ser bem sincero, lutando de forma justa, o máximo que eu consegui foi arrancar 30%, o máximo é 40% de vida dele. E na minha luta que eu fui bem, eu achei que eu ia passar, mas acabou dando problema. Bom, fiquem agora com a tática L Games para estar passando o Raven no início do jogo. Eu não sei se vocês irão gostar, mas eu garanto pra vocês que funciona. Pode confiar, meu amigo. Para o bug estar funcionando, você tem que apertar o B e o A bem na hora que você morrer. O problema é que tem que ser um time perfeito. O problema é que tem que ser um time perfeito. O problema é que tem que ser um time perfeito. E tem que será que��. O problema é que tem que ser um time perfeito. O problema é que tem que ser um time perfeito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL